olá pessoal tudo bem pessoal hoje eu vim logo cedo aqui hoje eu vim aqui pra roça aqui ajudar meu pai vai plantar aqui uma macaxeira de uma chuvadinha de noite a gente já correu pra cá pra aproveitar né que a terra tá mole a gente vai plantar aqui feijão tem umas partes aqui com feijão ali plantou que ali é perto do onde corre corre água ali né passa o rio plantou ali já tem feijão por ali plantado e pessoal aproveitando né pra gente diblar a carestia que tá aí que as coisas estão absurdas a gente vai levar lenha hoje vai levar lenha pra fazer fogo aí meu pai vai levar lenha tem a carrocinha aí porque o bujão o bujão tá um absurdo viu tá uma carestia ultimamente aí o bujão né e o combustível aí sem falar das outras coisas que tudo tá aumentando morar no interior tem essa vantagem faz fogo de lenha e não incomoda o vizinho né questão da fumaça dá pra queimar lenha até umas horas já economiza o bujão né é isso aí pessoal valeu é isso aí é isso aí é isso aí é isso aí é isso aí